Minha mãe faleceu de covid há nove meses. Eu e meu pai buscamos a ajuda espiritual. Entendemos onde ela está. Mas, mesmo assim, não consigo parar de chorar. Isso a prejudica? Minha irmã não nos acompanhou. Se revoltou, está agressiva, ameaçou se matar. Ficou grávida e saiu de casa. Nos oriente, por favor, como lidar com esta situação. Minha observação. E se puder, indicar um livro para ele. No caso, aqui foi a pessoa que pegou essa pergunta. Ele é novato na doutrina. Para que ele possa iniciar essa leitura. História de perda de antes queridos é sempre uma história muito amarga, muito trágica. Mesmo que a gente tenha a compreensão da vida imortal, é muito doloroso você voltar para casa e não encontrar a pessoa que você tanto ama ao seu lado, convivendo no seu cotidiano. A doutrina espírita, ela é muito consoladora nesse sentido. Porque mesmo reconhecendo todas as dificuldades que a gente tem com relação à perda dos entes queridos, ela nos remete a percebermos coisas muito importantes. Nesse caso particular, a primeira delas é que a morte não existe. Quando o Espiritismo diz que a morte não existe, isso não é somente um conceito para os nossos cérebros. Isso precisa ser sentido em plenitude. Porque se a gente apenas souber e não sentir, nós não nos consolamos com o conteúdo espírita. Porque o consolo que o Espiritismo oferece, ele precisa, ele exige que esse saber desça para o coração. Então, não é só você dizer de boca, não, eu sei que minha mãe está viva. Não, eu sei que está tudo bem. Eu sei que ela foi para o lado de lá. Quando eu sei, mas eu não compreendo. O esforço nosso tem que ser o de nos esforçarmos para que a gente consiga acessar o outro lado da vida. É a gente consiga enxergar com naturalidade a continuidade da existência. Perceber que a vida continua, que as coisas continuam acontecendo do lado de lá, são muito importantes para que as nossas emoções comecem a se organizar. Porque senão, às vezes a gente pode dizer assim, não, eu nem preciso ler porque eu sei. Não, eu sei que tem vida após a morte. Eu sei, mas eu não sinto. Eu sei, mas o meu conhecimento não se transforma em ação. A gente precisa ter um proceder que seja coerente com a fé que a gente possua. Então, conhecer é bom, conhecer é excelente. Mas eu preciso, além de conhecer, ter uma vivência que represente aquilo que eu sei. Porque senão, o sofrimento nos arrasta e nos tira o equilíbrio. As histórias que você conta da sua irmã, que falam de revolta, são situações muito típicas de quando a gente não se conforma com aquilo que a vida dá. Nem sempre a vida acena para nós com aquilo que a gente quer ter. Todo o processo de agressão que sua irmã está vivendo, tudo o que ela está fazendo, é uma coisa só. Carência. Falta de colo. Falta de sentir que é amada. De certa maneira, a distância de sua mãe roubou dela, de alguma forma, a sensação de que tem alguém que se preocupa com ela. O que ela faz é para que alguém se mova e ela diga, eu tenho alguém que gosta de mim. Então, ela procura os caminhos mais rebeldes e mais perigosos para que apareça alguém que diga, eu amo você. Vem cá. Deita no meu colo. Deixa eu proteger você. Você não precisa fazer isso. Na relação específica com sua irmã, se você puder procurar por ela, procure. E se puder dizer alguma coisa para ela, diga no seguinte sentido. Agora que nossa mãe se foi, nós precisamos ser mais unidos. Agora que nós temos que nos unir, porque nós não temos mais a presença física dela para fazer isso. Nós estamos precisando muito de você. E nós sabemos que você está precisando muito dela. Esse processo de de perdão recíproco e de busca recíproca tem que ser buscado para evitar como que ela promova ainda mais esse tipo de movimento. Não sei a relação que ela tem com relação a seu pai, se ela teria dificuldade de conviver com ele. Pode ser que ela tenha saído de casa porque tenha dificuldade de conviver com ele. Então, já que não tem mais a mãe, com medo do que poderia acontecer, resolveu fugir de casa. Mas se ela tiver uma relação saudável com seu pai, se não é isso o problema, tente trazê-la de volta. Tente valorizar a gravidez que ela está. Não a critique por isso. Diga que você vai ser o tio da criança, que nós vamos criar juntos, que a criança vai trazer a vida, que, de certa maneira, a sua mãe hoje não está mais presente para representar. que ela é agora a mãe. A mãe se foi, mas agora a mãe vai ser ela. E que todos vão estar juntos para criar o bebê. Ela precisa sentir amor. Se o problema dela não for com o seu pai, então, vale a pena ir atrás, buscá-la, e vocês vão poder fazer uma família muito mais bonita nesse processo de reconstrução, no qual a convivência de vocês, sem a presença física da mãe, vai reinventar a família de um outro cenário, com as pessoas ocupando lugares diferentes. E, de repente, essa pessoa que hoje você vê tão rebelde, pode se tornar uma mulher incrível. Conheço muitas moças rebeldes, difíceis, que, ao alcançarem a compreensão da madureza, se tornaram mulheres incríveis, porque são capazes de sentir o que é dor, souberam o que é sofrimento, sabem o que é abandono, então, se transformam em pessoas maravilhosas. Se você fizer isso, você vai estar fazendo um bem danado para você, para ela, para sua mãe. Sua mãe precisa de sentir que vocês estão bem. Quando você não se conforma, quando você se debate, não aceita o que aconteceu, chora, e depois desses meses todos, ainda se angustia pela não aceitação da partida dela, sim, você incomoda a sua mãe. Não é a pior coisa do mundo, mas incomoda, porque, no fundo, no fundo, o que você sente é amor, então, dói, mas não dói tanto. O que sua irmã faz dói mais, porque ela se aflige, porque ela percebe sua mãe, sua irmã, escorrendo por um caminho difícil. Então, quando você se move para ir buscar sua irmã e trazê-la de volta ao equilíbrio, sua mãe fica numa alegria imensa, e lembre-se, quando a gente age no bem, dificilmente a gente age sozinho, porque os nossos mentores espirituais se aproximam de nós, acessando as nossas mentes, nos dando ideias de palavras para serem usadas, do que fazer, nos intuindo, e assim a gente age, não só por aquilo que a gente pensa, mas pela inspiração que eles nos concedem, permitindo com que nós consigamos, de certa maneira, fazer muito mais do que a gente imaginaria que fizesse, e eles atuam do lado de lá também, amolecendo o coraçãozinho do outro, para que ele seja mais receptivo e a gente consiga ter êxito. Não considere que você vai perder a parada antes de enfrentar a possibilidade de trazer sua irmã de volta. O que sua irmã precisa é de proteção e amor. Acene para ela com isso. Fale que vai ser assim. Não a critique pelo acontecido e traga sua irmã para casa. E se isso acontecer ou não acontecer, implante em casa um momento de estudo. Faça um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, se for o caso, dentro de casa. Procure na internet como que se faz o Evangelho no Lar. Lá vai ter as orientações de como é que abre, como é que faz a prece e tal. Eu não vou aqui dizer, porque se tem na internet é fácil de você achar. E aí você pediu um livro para ler, um livro que você pudesse acessar com relação a isso. Eu lhe sugeriria que você lesse E a vida continua de André Luiz. É um livro fininho, fácil de ler, muito tranquilo, vai ajudar você bastante a organizar as suas emoções com relação a essa questão. E depois dessa obra, ou junto com ela, se você puder, pegue o livro Justiça Divina, de Emmanuel, e leia, antes de dormir, um capítulo, uma mensagem dessa obra. e vá organizando na sua mente como funciona a justiça de Deus e os mecanismos dos quais Deus dispõe para oferecer a nós as experiências que nos fazem crescer, mesmo através da dor, mas nos ensinando a sermos pessoas melhores. Você ainda vai se surpreender com o gigante que você vai se transformar se você souber lapidar a sua alma com as experiências que esse momento amargo que você está passando for capaz de construir dentro do seu coração. Você vai ser um cara muito mais sensível, muito mais capaz de fazer muito mais coisa.